Bom, os processadores, eles atuam basicamente como o cérebro do computador. Eles são responsáveis por processar a maioria das informações. E é um processador que são utilizadas as tecnologias de fabricação mais recentes. Podemos ter um menininho feio aí, ou um cérebro, que é o processador. É uma comparação, né? É. E o processador, ele é o componente mais complexo de um computador e também ele é frequentemente mais caro. Ele é o mais caro, né? E as empresas que têm a tecnologia para a fabricação dos processadores, somente tem quatro. Um, que são a Intel, que ela ocupa 60% do mercado, que ela ocupa 60%. O Paulo até ouve, né? Tem alguém que foi o importador da Intel? Não. Foi descoberto que a Intel pagava para as empresas não comprarem processadores da AMD. Comprado só dela. A produtada é isso, milhão, tem quatro bilhões de dólares. Uau! E a AMD, temos a AMD também que fabrica, que ela discuta diretamente com a Intel, né? A via, que produz tanto da memória como do estudante, todas. Para ser utilizada, elas têm que colocar no processador. Aqui é o exemplo, que todas passam por ele. E o processador, ele é composto basicamente por quatro componentes. Unidade Lógica Aritmética, que ela é responsável por realizar cálculos lógicos para executar alguma tarefa. Unidade de Controle, que controla as ações a serem realizadas pelo computador. E também comanda todos os outros componentes, os registradores, que são pequenas memórias velozes, que armazenam dados ou valores, que são utilizados no controle, no armazenamento das instruções. E também, quando ocorre o sinal, a implementação para os dispositivos, é chamado como pulso de clock. E aí, ele realiza essa tarefa, ele faz. E aí, ocorre o ciclo de clock. E o clock, ele é medido em hertz. A unidade, o padrão de medida de frequência. E o hertz, ele indica o número de ascipações, ou ciclos, que ocorrem em uma determinada medida de tempo, no caso de segundos. Aqui vocês podem ver, ó, um kilohertz, equivale a mil hertz, um megahertz, a mil kilohertz, um gigahertz, igual a mil kilohertz. Aí, vai aumentando. Tipo, MB, gigabytes. E aqui, ó, se o processador, ele trabalha com 800 hertz. Então, significa que ele trabalha com 800 tarefas, por cima, a obrigação dos processadores, que estão aplicados. O primeiro passo é a atenção da matéria-prima. Qual a matéria-prima que é utilizada na fabricação do processador? É o silício. Por que o silício? Porque ele, além de ser um elemento químico extremamente abundante, que é o segundo mais abundante, ele é semicondutor, ou seja, ele é capaz de conduzir a necessidade, por isso que a maioria dos tipos são produzidos por silício. Aí, no caso aí, a gente tem o silício. Isso. E ele pode ser obtido na argila, um monte de coisa, em um monte de lugar. Aí, o passo a passo, como é que começa? Uma determinada quantidade de cristal silício colocada numa haste. Pode passar a próxima que eu estou fazendo esse vídeo? Então, aqui, se vocês forem reparar, é um cristal silício colocado numa haste. Aí, nisso, mergulha essa haste em silício vertigo. Então, o que dá, tipo, uma pressão muito grande e alta temperatura, mas não precisa ter esse grau. Aí, a gente coloca...